Com o Teatro da Arena Multiuso praticamente lotado, o musical RER apresentado pelo grupo Entre Palcos movimentou a Cidade Azul neste sábado. O espetáculo é inspirado no clássico da Broadway e ao longo deste ano os artistas locais, sendo eles atores, cantores e bailarinos, ensaiaram muito para conseguir entregar a peça. Bom, o RER é um espetáculo que a gente fala sobre um fato histórico, a época hippie, a gente volta lá nos anos 60, 70, todos os ideais deles, e um dos principais era, eles eram muito pacíficos, né? Então eles sempre diziam que eram contra a guerra. E isso acontece num contexto que está ocorrendo a guerra do Vietnã. Então o RER se passa a história do Claudio Bukowski, ele está indo para a guerra, só que ele conhece esse grupo de hippies que vai tentar mudar essa visão de mundo dele. O grupo tem como objetivo fortalecer a cultura regional, auxiliar na formação de plateia e ainda incentivar os artistas locais que sonham em seguir carreira na área. Missão cumprida, mas como eu falei é um sonho realizado que não seria realizado sozinha, né? Então eu tenho uma equipe maravilhosa, meu elenco é brilhante, dedicado. É a dedicação de um ano inteiro, tendo a recompensa agora com esse retorno do público, né? A gente conseguiu encher o teatro, então nós estamos aí na luta de formação de plateia, de valorizar a cultura local, de crescer cada vez mais a cultura de musicais aqui na nossa região. E estamos conseguindo, então eu estou muito, muito feliz mesmo com o resultado. Olha, muito importante, a cultura do Tubarão agradece a esse grupo maravilhoso, o Entrepalcos, por proporcionar uma noite como a noite de hoje. A gente viu aqui o teatro da Arena totalmente lotado e para ver cultura. E eu acho que essa é uma das funções da gente enquanto membros do governo e da área da cultura. Formar público também, e eu acho que a noite de hoje foi muito importante para isso. A gente mais uma vez conseguiu trazer público aqui para a Arena e graças ao trabalho desses talentosos artistas do grupo Entrepalcos. Ainda nesta quarta-feira ocorre mais uma apresentação do musical, desta vez em Capivari de Baixo. O espetáculo será realizado no Teatro do Parque Diamante Mais Energia, a partir das 19h. Os ingressos podem ser trocados por um quilo de alimento, que será doado a entidades de Capivari e Tubarão. Dia 15 de novembro, às 19h, nós estaremos no Parque Diamante Mais Energia. Podem trocar ingressos antecipadamente, ou na Caça e Pesca, ou no Estúdio Vivance, mas também podem levar um quilo de alimento na hora, tá? Um quilo de alimento não perecível que a gente vai doar. A gente chama de ingresso solidário. Os quilos de alimento da Arena nós doamos para a PAI e para a Combento. E em Capivari a gente vai doar para o SEACA, então a gente optou por instituições do próprio município que a gente vai apresentar. E em Capivari a gente vai doar para o SEACA, assim como eu sou.